Tantas lembranças e tanta emoção Quando olhamos pra trás Momentos tristes e de alegria Nos unem como irmãos Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser Tal qual o rio que corre pro mar Num rumo certo a seguir Você esteve ao meu lado até o fim Me ajudando a vencer Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser E quando a luta vier Sozinho não vai estar Pois juntos vamos nos separar Pois juntos vamos permanecer E mais fortes vamos ser E mais fortes vamos ser Pra sempre amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser Tantas lembranças e tanta emoção Amigos vamos ser 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 Amigos Amigos Amigos